Perebinha não anda feliz, Perebinha não tá de boa, Perebinha tá pistola com a UEFA pela bola de ouro e também com a FIFA pelo prêmio The Best, que ele não conquistou nessa temporada e realmente vamos ser sinceros, a gente merecia ir muito cara, o Pereba arrebentou na última, conquista três Champions seguidas e eles me colocam o Mbappé, a gente realmente tá desanimado de jogar no futebol europeu e hoje pode pintar uma situação. Fala aí, molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo do pericão da massa, é o que vocês viram aí no início, ele não tá contente de jogar aqui no futebol europeu e a vontade de voltar pro Brasil, cara, é gigante e a janela abre hoje, será que ele vai abandonar o contrato com a Inter e realmente se mandar pro Brasil? Deixa aí nos comentários antes, já assistiu o vídeo todo, agora detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora pra mais um vídeo. Bola rolando aí contra o Monza, é campeonato italiano, o pericão embrasado já vai correndo. Vamos lá, vamos lá, tem bola tocada pro pericão, ninguém marca, velho, bola explode na travessa igual eu já contava como certo. Recebe mais um, o pericão, ele vem pra canhota agora, fura a rede, é gol da Inter de Milão, pericão da massa. Mesmo não contente aqui, ele segue jogando muito e segue sonhando com um futuro melhor aí, diante da UEFA e diante do prêmio The Best da FIFA. Recebe o pericão, bola alçada ali na boa, devolve isso, pai, isso, pai, olha o segundo. Gol da Inter de Milão, pericão, tem dancinha, meu irmão, o pancadão do pericão tá de volta, moleque. Bola no pereba, não chuta dessa vez, tocou, voltou de boa pro salcedor. É o terceiro da Inter de Milão atropelando o coitado do Monza. Moza, desconta aí, cara, no início da segunda etapa, barilha. O time do Balotelli vem com tudo aí no segundo tempo. Bem, perebinha, apareceu, dominou, já vai, levantou essa, bateu, colocado o hat-trick, bebê. O hat-trick, gol da Inter de Milão, no pancadão do pericão, tem um maluco atravessando os nossos jogadores. Tá tudo normal lá, ele foi e voltou também, atravessando todos os jogadores. É o terceiro do pereba esse jogo, será que é o da despedida? Será que ele vai realmente pro futebol brasileiro? Olha a batida certeira, mano. Tem mais Inter. Pereba pediu na frente, nas costas do marcador, vamos chegar, cruzamento na mão do goleiro. Um minuto de acréscimo, o pereba recebe essa bola em profundidade, tá ali, braço na velocidade. Opa, foi tocado, ele segue firme, cruzamento pro Salcedo. O zagueiro salvou antes. Vai acabar 4x1 pra cima do Monza, jogo fora de casa. E hat-trick, né, mano? Vamos lá pra cutscene. Será que é a última? A última aí com a camisa do Inter, o último hat-trick. Lembrando que o primeiro dele foi contra o Milan logo no primeiro episódio que ele chegou aí na Inter. Poupados aí na Liga dos Campeões, a gente já tá classificado, perdemos por 1x0. Ficamos na segunda posição, mas tá de boa, o pereba deu uma descansada. Na verdade ele jogou, né, cara? Agora sim, descansado contra o Relas Verona e a gente vence aí no italiano por 1x0. E abrimos 3 pontos do Napoli. Temos 3 jogos agora na sequência, mano, antes da abertura aí das janelas de transferências. Salernitana versus Inter de Milão. Tem bola rolando. Vamos lá, pereba. Recebe o pericão, vai arriscada. Aí, pereba, acertou a careca do zagueirão. Pereba no domínio, tem passada. Tem boa bola, pereba de novo. Aí, papai, vamos bater cruzado. O goleiro manda pra escanteio. Pericão no meio da Muvuca. Bola cruzada, vem fechada. Defesa afastando, sobra da Inter. Pereba de boa. Pediu o calcanhar, ele veio. Tentou o drible e não deu. Mas ainda com a Inter. Mais pra trás, mano. Rola essa, rola essa pro pai na entrada da área. Manda, só manda. Hum, passou, velho, no contrapé. E voltou de novo. Pereba briga. Posição legal dele que o toque foi do adversário. A Inter segura ali no ataque, mas nada de sair gol. Aí o Perebinha vai pentear ela. Prefere o passe. Bola esticada na boa pro 28. O Pereba livre. Cruzamento pra ele de cabeça. Espalma o goleiro ali. Bola da Inter. Pericão no esquema. Pediu. Um dominou. Só manda, rapaz. Só manda. Que isso, goleiro? Que buscada foi essa? Bola ainda levantada na área. No cantinho, Lautaro Martínez. Esse goleiro é bom, hein, molecada? Já tem segunda etapa. Pereba, Lautaro. Pereba, gol. Hum, olha o chute de biquinho, mano. Meio que três dedos ali nela. Vamos, Pereba. Passa ali, pediu. Bateu pro gol. Na rede, pelo lado de fora. Contra-attaque, hein. Zero a zero por enquanto. Lautaro toca a Pereba. Hum, vai, Pereba. Quase que deu ruim. Pede de novo. Vamos acionar na beirada. Bolão, bolão, bolão. Cruzamento pro Lautaro. Zagueiro, tira em cima da linha. Aí vem bola, Lautaro de novo. No pericão. Pericão. Bola mascada com a defesa. Vai acabar o jogo, Juizão, que é emoção, hein, mano. Já deu tempo de acréscimo. Bola vem. Fim de papo. Zero a zero contra o Salernitana. Uniforme maneiro de agora, mano. Bola rolando contra o Sassuolo. E estão dizendo que tem proposta chinesa pro Perebão, mano. O pericão que realmente não tá se encontrando. Aliás, ele tá, né, mano. Só que a gente deu uma desanimada doida. E a gente queria continuar no futebol europeu pra continuar ganhando pelo menos mais um ou dois títulos aí de melhor do mundo. Mas acredito que agora vai ser praticamente impossível, já que ele tá ficando mais velho. Já próximo dos 30 anos. Tem bola rolando ali. Cruzamento pra ninguém. Sobra ainda da Inter. Pericão pediu, dominou. Já mandou. Vai entrar. Não vai, não. Aí o tapa. De tabela tá na moral. Pediu de novo o pericão. Bateu fraco dessa vez. Caraca, mano. A bola sobrou, hein, viado. Sobrou com o Pereba, protege um, dois, marcando. Girou, bateu, guardou, papai. Gol da Inter de Milão. Perebinha, Perebinha. Marca o seu quarto gol só no episódio de hoje. Numa bola que saiu mascada, a gente deu muita sorte, né? O zagueiro meio que furou ali no domínio. E o Pereba aproveitou. Aí vem de tabela. Boa bola pra ele. Carimba. Aceitou o goleiro. Gol da Inter de Milão. O quinto nesse episódio. O segundo nesse jogo. Pra sacramentar a vitória. E no último lance, pericão o embrasado. 40 pontos aí. A gente deixa a Inter provisoriamente muito bem à frente. Estão dizendo que a gente pode ir pro futebol asiático, mano. Olha só, o Júnior Negão ganhando o prêmio ali de melhor jogador da Ásia. E o Thiago Vecino, o melhor jogador do continente americano. Estamos aí de fora desse jogo, mano. É a última rodada do primeiro turno. A gente vence fácil o Genova. E seguimos agora com 7 pontos na liderança. E vamos ver se vai pintar essa oferta. Só atualizando, cara. Que provavelmente a gente vai sair com a oferta que aparecer aí. Já que muitas pessoas realmente não curtiram a nossa vinda pra Inter. E eu particularmente também não, cara. Porque a gente queria ir pro Bayer Leverkusen. O time lá, o presidente, nos recusou. Aí a gente queria ir pra outro time, que era o Milan. Também fomos recusados. Acabou que a Inter sobrou, né, mano. Foi como uma terceira opção. E vocês não tão curtindo tanto. A gente vai tentar voltar aí pro futebol brasileiro. E olha o vacilo que eu dei, mano. Se a gente tivesse seguido no United antes de voltar aí pro Brasil. A gente teria vencido e conquistado o Mundial de Clubes. E sim, caras. Chegou uma negociação. Eu vou olhar aqui. Mas por enquanto não vou dar spoiler. Só adianto, cara. Que a oferta é de 136 milhões. E é de um clube brasileiro. Sim, senhoras e senhores. Agora, olha só. Eu tô preocupado desse time não tá na Libertadores. E, de repente, a gente não poder jogar. Estamos aqui com todos os times que vão disputar a Libertadores dessa próxima temporada. Já que a gente tá na metade do futebol europeu. É o início lá no Brasil. O que seria muito interessante, né. A gente começar desde o princípio. E não no meio da temporada. E eu vou dizer pra vocês que sim, cara. Uma oferta brasileira é de um dos times brasileiros que estão na Libertadores. Agora vocês podem ver. Pode ser o Flamengo. Pode ser o Atlético Goianiense. Pode ser o Boca Juniors. O Boca, não. O Ceará. O Red Bull Bragantino. O Corinthians. O Fluminense. Ou o Santos, cara. Comenta aí que eu quero ver quem vai acertar, mano. A gente já recebeu a oferta. Não tem como eu escolher. É o que vai ser no próximo episódio. Fiquem curiosos pra caramba aí. Que a gente volta pro futebol brasileiro. Pelo simples fato, cara. De realmente ter saturado aqui no futebol europeu. A gente já tá mais de 10 anos jogando. E ficou meio sem graça, né. A gente venceu 3 Champions. Vamos voltar aí pro Brasil. E ver o que a gente faz da carreira do Pericão. Até a próxima. Curtam os dois vídeos que estão na tela.